Fala galera, é Caixa! Eu tô aqui pra dar uma dica especial pra você, minha amiga. Você quer fazer uma cirurgia estética? Ou você, meu amigo, quer comprar o seu carro ou sua moto pra trabalhar ou passear com a família? O Consórcio Multimarcas tem tudo isso pra você. Ligue agora, 3036-1666. Multimarcas Consórcios é líder em Minas Gerais e uma das maiores do Brasil. Ligue agora, 3036-1666 e faça um grande negócio. Nós estamos falando só de coisas boas aqui, tem muitas mensagens chegando aí, aquela corretora. Eu vou falar de mais uma, que é exatamente o Poço Atlântico. Hoje, quarta-feira, funciona até as 22 horas. Poço Atlântico abre às 6 da manhã. Já está funcionando a partir de 6 horas e 1 minuto, já funcionando. E funciona até as 22 horas, transformando em miúdo até as 10 da noite. Então, até as 10 da noite, você abastece, coloca a melhor gasolina de Belazona no seu carro. Você faz sua troca de óleo. Às vezes, você teve um dia sufocado, aquela coisa, não deu pra ir de dia. Pode passar 9 horas lá. 9,6 horas que você faz a troca de óleo do seu automóvel. 69,90 sintético, tem até 5 vezes no cartão, 79,90. Negócio impressionante. Você está... Então, quer ver? Coloca pra você ver. Olha o preço da gasolina. Eu sabia. Olha ali, meu amigo. Olha, gasolina, 4,58. Meu Deus do céu. E no aplicativo Abastece aí, do Poço Atlântico, tá lá, Poço Atlântico, Avenida Portugal, 150. 4,35 reais. O etanol, no aplicativo, 2,75. Se você não tem, você faz na hora lá, confrentista. Na hora. 2,89, preço normal, 2,75. Você passa no Poço Atlântico. Por favor, coloque a melhor gasolina do seu carro, cara. Não embarque a nenhuma outra. Quer dar vida pro seu motor, trazer economia pro seu bolso? Põe gasolina de primeiríssima qualidade e você a encontra no posto Atlântico da Avenida Portugal, número 150. Alô, Marquinhos da Semim. Eu fico a passar pra Bacelar hoje, né? Amanhã você abastece, eu tenho certeza. Bom, tem mensagem, vai. Vamos lá. Boa noite, Ramon e todos da bancada. Eu sou o Francisco Marcelo aqui, de Betim. O Cruzeiro não vai cair, não, viu? Tem time muito pior do que o Cabuloso. Sou telespectador assíduo. Como é o nome dele? É o Francisco Marcelo. Grande Francisco. O Francisco Marcelo, Betim. De Betim. É, Betim. Nossa, tem uma audiência bacana lá. Contagem também, tem agência. Um abraço pro Marcos. É um grande disto. Tem. Aqui o Caetano também tá dizendo aqui, ó. O Cruzeiro hoje ganha de 3 a 0. Ele tá bem animado, hein? Não, um azar tá bom. Não vamos mexer com o negócio de 3, por enquanto, não. Olha aqui. E o Cruzeiro ocupa hoje a 16ª posição. Todo mundo sabe disso. Tá com 33 pontos. Se vencer, pode subir duas posições, hein? Olha aí, Vandela. Ainda mais que o Botafogo joga o Fluminense joga. E aí vai terminar a rodada em 14º lugar. Pra isso, tem que torcer. Pro Ceará e o Botafogo não vencer. O Botafogo não vai vencer. O Flamengo, mas de jeito... Vai tomar um bala. O Fluminense tem uma pedreira também. Vai tomar um bala. Agora, o Ceará jogando em casa, o Ceará joga contra o Internacional. Mas o Ceará tá... O Adilson foi... O time do Adilson foi literalmente roubado contra o Palmeiras. Desculpa o tempo. Uma coisa absurda o que fizeram com o Ceará. Também viu o jogo, hein? Uma coisa absurda o que fizeram com o Ceará. Uma coisa absurda. Então, não vai ser fácil pro Internacional lá com o Ceará, não. E o Botafogo não tem time pra aguentar o Flamengo, gente. Então, a situação do Cruzeiro é ele. E o Fluminense também tem uma pedreira aí, ó. Hein? O Fluminense também tem uma pedreira. Quem que é? É o Grêmio, né? Não, o Fluminense é o São Paulo. É o São Paulo pedreira? Claro que é pedreira. Pois é. Não, todos os ventos, meus amigos, estão soprando em favor do Cruzeiro. E do Atlético, né, também. É, os dois não caem, gente. Os dois não caem. Agora, tem um detalhe, hein? Em cada derrota, o Cruzeiro pode voltar ao Z4. Ué, mas o Cruzeiro não cai. Então, não tem problema em voltar, não. Não tem problema em voltar, não. Peraí, não. Eu sei que você tem vontade de voltar, mas não vai cair, não. Não, não. Não, é matemático, não sou eu. Não, Z4, ele pode voltar temporariamente. Peraí, gente. Ele não cai. O Cruzeiro não cai. O Atlético não cai. Aqui não fala isso. Vou ver o matemático. Eu afirmo, eu afirmo. Eu bato uma posse a vocês. Ah, não, legal. Vai cair o Atlético, velho. Olha, esse jeito aí. Não cai, não. Esse jeito aí, eu já ouvi várias vezes. Tanto é que só tem três ou quatro times no Brasil que não caiu. E a maioria dos outros caíram, a fala era essa. Deixa eu falar pra vocês. Não cai, meu time é forte. Se o Corinthians caiu, gente, eu acredito que qualquer time cai. Não, 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 mas aqui, time igual Cruzeiro, Flamengo, Santos e São Paulo. Mas não cai é nunca. Mas São Paulo, São Paulo já teve lá. Se o Corinthians caiu. Nunca caiu, nunca caiu Cruzeiro, São Paulo, Flamengo e Santos. Santos, é. Esses não conhecem, não conhecem esse. É um prático que não interessa a nenhum deles. Ao Cruzeiro, principalmente. Mas então vamos lá. Você quer ver o título que o Cruzeiro tem hoje em dia? Caiu o Internacional, né? É a pior da segunda divisão. Internacional caiu. Caiu. Time pequeno. Grêmio caiu. Time pequeno. Caiu. Time pequeno. Corinthians caiu. Corinthians caiu. Fluminense caiu, Botafogo caiu, Vosca caiu. Mas aqui, agora você pega. A Palmeiras. A Atlético caiu. A Palmeiras caiu. Mas esses quatro aqui não caem. Tá bom. Aqui. O Cruzeiro não cai, gente. Pelo amor de Deus, o Cruzeiro não cai. Vocês estão doidos pra ver o Cruzeiro? Não, ele não vai ter medo. Não adianta, não vai cair, cara. Não é? Não é doido. Então, gente, ganha hoje, Cruzeiro. Pelo amor de Deus, toma vergonha na cara. O Thiago Leão não foi, não, hein? É, então vamos analisar. O Cruzeiro hoje foi pra campo, não joga. O Fred, que ele deu sorte, que tá suspenso. Que o Fred também não tá fazendo gol. O Deite não faz gol há sete... Trinta e sete jogos. Trinta e sete jogos. O Robinho... Robinho. Não dá... Só deu duas assistências nos outros. Deu assistência, ele não faz gol. Não faz gol. Não, o último gol dele foi contra o Atlético. O Marquinhos e Gabriel. Também contra o Atlético. Naquela goleada. Quando começou a jogar pelo lado esquerdo, foi bem. Depois que começaram a tirar... Vinte e tantos jogos também. O único que lá faz gol hoje é o Sassar, que tá julgando, que fez seis jogos. Que fez na rodada passada. Não é que ele faz. Ele fez semana passada por acaso. Não, mas ele fez ali e foi amor. Não. De todos que estão lá. De todos que estão lá, ele entrou pouco. E o pouco que ele entrou, ele conseguiu fazer seis gols. O que prejudica o Cruzeiro é quem está dirigindo. Isso é claro. É quem está dirigindo. O Cruzeiro não tem presidente. O Cruzeiro não tem presidente. Ponto. Assunto encerrado. E o treinador... O dia que o Belão falou que o time... Jogou muito, ele falou que foi a pior partida do time dele. E ele insiste. Agora, eu só fico de cara. Será possível que na base do Cruzeiro, segundo o Zezé Perrela, são 24 milhões por ano na base. Mas ele disse que a base está fazendo um bom trabalho. Não, ele não disse. Ele falou pior. Ele falou que a Marildo está fazendo um grande trabalho. Sim, a Marildo Ribeiro. Ô, Zezé, mas que mentira é essa? Está fazendo um bom trabalho. Você falou na empolgação. Tenho certeza. Vou te perdoar. A Marildo, o que o Itaí trouxe... A Marildo... Não é. Ele está fazendo um bom trabalho porque ele entrou esse ano, né? Ele não entrou. Ele não está lá na base. Mas o Zezé é uma baita vaselina. Ele fez isso. Foi para agradar, amigo. Pelo amor de Deus. O pior cego é o que não quer enxergar. Esse é Marildo, Zezé, da esquerda. Esse é a cria de Itaí Machado. Que raio de base espetacular é essa? Esse cacá foi comprado, rapaz. O Cruzeiro... Dele mesmo, lá dentro, não revela ninguém, não. Vai buscar os caras fora. O Ederson também foi comprado. Foi comprado do não sei o que Brasil, lá no início. Do RB Brasil. Deportivo Brasil. Desportivo Brasil. Maurício. Também comprado. De lá também. Que revelação de nada. É mentira. É mentira. Não revela coisa nenhuma. Vai lá e busca o Aelto lá com 13 anos. Daí a pouco ele vai crescer lá no Cruzeiro. Mas já comprou. Pagou por ele. Depois que revelou o Aelto. Esses citados, eles vieram já na fase de final de lapidação. O Gêmer, sou mesmo, do Atlético, vendeu, foi assim. Veio do São Paulo com 18 anos. Com 18 anos. Com 18 anos. É da Ponte. Ah, não, o Gêmer. O Gêmer foi do São Paulo mesmo. Zagueiro, é. 18 anos que ele chegou aqui no Atlético. Mensagem aí, meu filho. Mensagem. Vamos lá, então. Lucas do Palmital, em Santa Luzia. Opa, voltou de final de semana aí. É isso aí, ó. Cruzeiro não cai. Mas o Rony vai dar trabalho demais hoje. Dois a um. Dois a um para o Cruzeiro. Dois a um para o Cruzeiro. Ele está acreditando aqui. Tomara, meu Rony. Ô, gente. O meu que ele chama? É o rapaz aí que mandou. Deixa eu voltar aqui na mensagem. Lucas, Lucas. Santa Luzia. O Cruzeiro tem que tomar vergonha, cara. É peredelo, né? Basta ele ganhar. Por que eu estou afirmando? Eu, o Pásco Levento, estou afirmando. Não cai de jeito nenhum. Bom será se ficar até numa boa colocação. A matemática hoje, ela está um pouco diferente. Porque se ele conseguir... Se vocês estão dizendo que são 41 pontos, que na minha cabeça são 42, o Cruzeiro precisa ganhar três e empatar um jogo. Não. Se você ganhar três, ele já faz nove. Faltam oito rodadas. 33, já faz 42, Wanderlei. Não precisa empatar outro, não. Ele tem 33 pontos. Se você ganhar três, faz nove. Com 33, 42. Nenhum clube vai cair com 42 pontos. Aí você quer ficar, sofrer, né? Não, o campeonato está caminhando para isso. Eu não quero sofrer. O campeonato, tecnicamente, é uma tristeza. É verdade. Você quer ler? Essa aqui foi muito engraçada. A gente precisa ler. O nosso amigo aqui, o... Deixa eu virar aqui. O Rafa está dizendo o seguinte. O pai dele, com 90 anos, está falando que o TN30 e o Fred não jogam hoje. Por que eles não dão férias para eles? Boa. Falou o nome do pai, não, né? Não, só falou o meu pai com 90 anos. O Rafa, o seu pai é um cara inteligente. Eu não sei. Inteligente. Inteligente, isso. Sabe as coisas, não é bobo, não. Escute o seu pai. Então, vamos nós aí com a provável escalação do Cruzeiro. Não é provável. É o time que vai jogar. É o time que vai jogar. Na tela direita tem mudança. Você tem para colocar na tela. Aí, coloca aí. Vamos lá, está lá. O Fábio, os dois zagueiros. Não gostei da saída do Léo. O Cacá e o Fabrício Bruno, os laterais é Deus me livre. E o Egídio, aí é duro. Aí é dose para cavalo. Os dois laterais são ruins de maracota. Esse Juan pode deitar e rolar em cima desses caras, tá? Henrique, né? Esse Ederson, esse? Ele é dúvida. Ele sai já com o problema do joelho. Mas, se não der para... Aí vai o Jadson, que veio do Fluminense, né? Exato. Veio do Fluminense. Marquinhos, Gabriel, Robinho, fora de forma. O extraordinário, o Supimpa, David e o Sassá. Esse David, olha, vai queimar minha língua, minha língua, minha cara. Estão dizendo aqui, inclusive, que ele vai fazer o gol que vai salvar o Cruzeiro do rebaixamento. O David? É o David. Aí vai virar herói. Não, gente, mas espera aí, mas espera aí. Se me colocar, se me derem uns dias para eu entrar em forma, recuperar meus joelhos um pouquinho aqui, e me derem. 38 jogos, de repente, eu consigo fazer um gol. Eu tenho certeza que você faria. Todos os jogos, jogando lá. Aquele gol, que ele fechou o olho, o primeiro lance de gol do Cruzeiro, domingo, que fechou o lance, cabeceou para cima, cara, e eu com quase 90 anos de idade, eu não falo aqui mesmo. Ele fechou o olho, Carlinhos. Já vamos cortar aqui, ó. Já vamos cortar de vezes aqui, que se não é mal depois, o Cruzeiro vai sair, mas vai sair, se eles estejam certos. Não me vem falar que a Bel, vai que por um acidente de trabalho esse cara faz um gol lá, porque tem obrigação de fazer também. Acidente de trabalho. É, acidente de trabalho. O acidente de trabalho. Só por um acidente de trabalho ele vai bom. Porque ele é muito bem pago. Sabe quanto ganha o David? Ah, eu imagino aí que uns... Uns 300 mil. Você já acertou, 300 pau. Você é, tá vendo? 10 mil reais por dia. Tá vendo? 10 mil reais por dia. Agora eu, se eu fosse... Jogador bem bichado do Vitória. Agora eu... Não conseguiu acertar no Cruzeiro. Agora eu vou falar para você uma coisa. Eu, se eu fosse treinador dele, ele comigo, ele ia ser alguém. Não, ele ia comigo, ele ia ficar no banco. Ele ia entrar no segundo tempo. Agora é a sua vez. Comigo ele ia ficar lá no Vitória. É isso. Era banco no Vitória, veio machucado para cá. Fala, você consegue... Manda junto com o Casares, então. Sim. Boa noite, bancada. Pergunta para o Ramon se ele vai torcer para o Furacão ou para o Cruzeiro Cabuloso. É o Gilson Oliveira, de Pedro Leopoldo. Gilson Oliveira. Sou cruzeiro até mergulhando. A Atlético Paranense é minha segunda opção. Porque eu morei muito tempo em Curitiba e me orgulho de ter sido repórter do Atlético Paranense durante sete anos pela Rádio Clube Paranense. A primeira Libertadores que o Atlético disputou na vida dele, eu participei. Primeiro gol quem fez do Atlético na primeira Libertadores, Luizinho Neto, que depois acabou bem parar aqui no Cruzeiro Lateral. Eu jogava muito naquela época, estava inteira. Muito bom jogador. Então, hoje, eu respeito muito o Atlético do Furacão, mas eu sou é cruzeiro. E não abro. Está ouvindo aí, né, Fabão? Fabão é da Polícia Militar, esteve lá na Arena Gregorão hoje à tarde, vai fazer um jogo lá sábado. Está ouvindo aí, né? Vamos cobrar dele, se ele chegar aqui amanhã, se o Atlético, se der uma zebra lá, o Atlético Neto Cruzeiro, ele fazer festa aqui amanhã, nós vamos aceitar. Não, não, fala aí. Só o Cruzeiro. Só para responder a sua pergunta, Ramon, o telespectador mandou aqui, ó. É o pai do Marquinho Semig, o Heitor, que tem 90 anos. Ah, o Heitor, por favor. Um grande abraço, abraço para o seu filho, Marquinho. Marquinho é um telespectador, ele sabe mais do programa que nós aqui. da bancada. É verdade. O Marquinho e o Marquinho respeitam. Ele é impressionante. E o pai dele tem essa abenorinha dele também. Ah, e o bom que ele troca... Puxou. Ele troca muita ideia com o pai dele, ele acha isso maravilhoso. É verdade. E o Marquinho tem certeza que amanhã eu vou trombar com ele lá no Posto Atlântico. É dia dele abastecer. E aí, já chamou. É Multimarcas? Multimarcas, ó. Vou te atender agora. Intervalo. Multimarcas consórcio. Bye.